O rapaziada pegado aqui, ó Vamos desse jeitinho aí, ó Trinta gaiolas É, rapaziada, o baderra aí de coleiro E o papacapinho, velho, é diferente o sistema, viu? Parceiro Douglas Coleirinha espanta por ali, tem Feroz É, muito passarinho topado aí E vamos ver como é que vai chegar, ó Que vença o melhor, né? Já sortei a todos os meus amigos Que vença aí quem tiver no dia, né? O Zico tá por aí também? Não sei, acho que tá ali, ó Na segunda de lá pra cá Tô vendo Muito passarinho topado aí É o chefinho aí O parceiro Renato Vamos desse jeito aí, ó Mais uma baderna aí de coleiros e papacapinho pegado É desse jeito O parceiro Douglas aí veio hoje, né? Papacapinho Douglas Tá ficando um ninho, ó Tá bem Vamos embora, vamos ver aí Quem que vai ser o campeão, né? Olha aí, ó Rapaziada pegado Bora, Gustavo Beleza Rapaziada aqui, ó Top de luxo Você vai passar aí, mano? Vamos fazer um vídeo aqui a pouco Valeu Hoje tá bom, viu, rapaziada? Tá topada V8 ali também Peito branco Coleiro Coleiro laranjeiro Mas hoje tá recheado, viu? A roda fechadinha Trinta agaiolas aí, ó Só tá tirando pra olhar, né? E aí O perói tá bem? Bora, Jão Rapidinho Isso aí, ó Você acha que hoje é ali? Trouxe o general General É desse jeito, ó Só que o chefinho, né? O chefinho Topada aí Beleza, já sorte aí Meus amigos aí Que venço melhor, né? A roda tá bonita, galera Bonita de verdade Trinta agaiolas aí Fechada Vamos embora Cuide e acelere Daqui a pouquinho A gente volta aí Pra mostrar os outros capítulos E tá top, viu? Aí É muito canto, viu? Afeitador, Rui Tá lá Tá lá na ponta, né, velho? Renato Ah, filho na ponta lá Tô vendo Valeu, galera Daqui a pouco a gente volta aí Cuidar, rapaziada Acabou de ter a primeira contagem, né? A gente Tirou aí As garolas Tinha trinta Ficaram quinze Só passarinho topado Então o que vence o melhor Sobraram quinze gaiolas E muito passarinho bom aí O Douglas avançou também Tá cantando bem Então vamos embora A Hora Pucca tá armada E o que vence o melhor, né? O Douglas tá cantando muito Tá ali no final Peito branco Tem coleira Tem papacapim baiano Assim Essa Baderna É diferenciada, né? Olha aí, rapaziada Aqui, ó Daqui a pouco Tem uns quinze minutos Finais, né? E vence o melhor Baderna aí Da equipe pressão Muito toque Tá cantando muito, hein? Tá cantando Afiado Peito branco De Gilvan pegou ponta Pegou ponta Ficou filhotando Viu? Ficou perdido Tromba Cuida que cuida, muito querido Desse jeito aí Daqui a pouquinho A gente vai voltar Vai mostrar pra vocês aí A contagem final Dos quinze minutos E é desse jeito aí Passaram Quinze gaiolas No caso Quatorze, né? Seis Doze Duas Treze Quatorze gaiolas Desse jeito aí E vence o melhor Vamos embora Daqui a pouco A gente volta aí Pra finalizar o vídeo Só alegria Essa padrão Pegou um sal Cantando Não foi Olha aí Olha aí Cuida Cuida, mototeiro Que é desse jeito aí Laderninha pegada Feroz Tem muito passarinho topado aí Espanta Hoje tá com o Douglas aí Chefinho Peladinho Chapéu 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 de palha V8 Hoje tá recheado Hoje tem muito passarinho top aí Cuida Daqui a pouco a gente tá de volta aí Vamos ver quem vai ser o campeão Quem vai chegar nas colocações aí Cuida pra cuidar Pra cuidar, rapaziada A rodada acabou de quebrar Estamos na contagem final aí Dos quinze minutos Hoje aí os passarinhos representaram Feito branco de Jovan Finalizou com noventa e sete Douglas Oitenta e seis O netão ali tá indo bem Tem feroz ali Que parece que deu Deu quanto feroz? Ô papai Feroz deu quanto? Cinquenta e sete Show de bola, rapaziada Daqui a pouco aí A gente vai Vai saber quem foi O campeão Vamos mostrar a vocês aí Quem ficou do primeiro ao quinto Cuida pra cuidar Desse jeito aí A rodada quebrou aí várias vezes O Douglas brigou muito Comeu bastante E se perdeu Mas desse jeito aí Cuida Voltou, René? Tô vendo aqui se tem cinco cantando Que tá marcando O meu cantão já Presta atenção aí Tá prestando atenção É tudo bom, René? Valeu Cuida Tem mais um Cinquenta e seis Passarinho ali Curió Do parceiro netão Tirando onda Cuida Cuida Desse jeito aí Daqui a pouco a gente tá de volta Vamos mostrar aí Os vencedores Cuida Cuida rapaziada Finalizamos aí mais uma Baderna aqui Do parceiro René Que organizou Da equipe pressão Desse jeito aí Vamos embora Que ele vai chamar aí Os ganhadores De outro lugar De outro lugar O nosso amigo O vando aí A ave do nosso amigo Alete Feroz De outro lugar Parabéns Meu querido Moral Tamo junto Valeu Obrigado Vando Os caras aí Toda a vez com o Feroz E arrasta Quarto lugar Agora Quarto lugar Bigode Arame Netão Com Curió Cuida Tamo junto Tamo junto Parabéns 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 Cuida O Coroa Sabe colocar o passarinho Pra cantar Esse é o Tom Desenrolado todo Terceiro lugar Com espanta Sempre representando Nosso amigo Gustavo O parceiro aí Valeu Gustavo Parabéns meu parceiro Tamo junto Cuida pra cuidar Ô negão Filma aqui Segundo lugar Segundo lugar Campeão ontem Na campeada Nobre Rio Doce Em segundo lugar hoje Parabéns Mostrando pra quem vê Carimbando o passaporte Ainda mudando Tão com sete e cinquenta Tava pela na gaola Tava mudando Cuida 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 Desse jeito aí Agora eu vou pro vencedor Primeiríssimo lugar É Vou chorar Vou chorar Vai chorar Vai chorar Vai enterrar Mostra aí Nosso amigo Gilvane Com a árvore chamada Cristal Mas eu Botei o novo nome dela É Só canta na ponta Meu parceiro Gilvão Parabéns Noventa e sete cantos Noventa e sete cantos Jardim meu amor Até a próxima aí Tamo junto Tamo junto Valeu Tamo junto Valeu